Perdoe a minha pressa, mas preciso te dizer Se receber esse bilhete por um tempo, não vai mais me ver Estou partindo agora, onde eu vou? Você não pode ir Não chegou a sua hora, seja forte, tente resistir Não dá pra me amar, já não pode me tocar Você tem que seguir, seu caminho sem mim E pra esquecer da gente, olhar pra frente, um conselho vou dar Guarde uma foto ou duas, um perfum e algo assim Jogue fora o resto pra não se lembrar mais de mim Com o tempo as coisas voltam à rotina normal Só uma coisa nunca mais vai mudar Quem ama uma vez não deixa de pensar Com o tempo as coisas voltam à rotina normal E aí A CIDADE NO BRASIL